Olá, seja bem-vindo ao meu canal, Rafael Silva, seu professor de trânsito. Na última aula eu falei sobre a redução do DPVAT para 2019, os valores, né? Eu vou colocar aqui agora para vocês aqui, poder clicar e assistir, tá bom? Teve alguns alunos que fizeram várias perguntas sobre o DPVAT e teve uma pergunta que eu não respondi. Eu vou gravar uma aula breve, falando sobre uma extensão dessa aula anterior, né? Falando sobre o valor arrecadado é destinado para onde. Vários alunos me perguntaram isso e eu não expliquei na aula anterior. 45% do valor arrecadado são destinados para o Sistema Único de Saúde, o SUS. 5% vai para o Departamento Nacional de Trânsito, que é o DENATRAN. E 50% vão para o pagamento de sinistros e despesas administrativas. Então, né, 45% vai para o SUS, a pessoa que vai lá receber um atendimento médico, né? 45% vai para o Departamento de Trânsito e 50% vai para poder indenizar as pessoas, tá bom? Vou encerrar essa aula aqui. Vou deixar agora aqui na descrição aqui, ó, a primeira aula. Eu fiz uma continuação agora, mas a primeira aula está aqui em cima, aqui ó. Clica para você ver qual que é o valor do DPVAT para esse ano de 2019 para você. Muito obrigado e até a próxima! E até a próxima!